Vocês gostam de rimas com legenda, não é? Meu mano, a gente tá trazendo aqui um sistema de legenda que nós estamos ensaiando, tentando cada vez melhorar pra vocês Hoje mais um vídeo aqui, quem tá falando é TH, com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar E se você quer receber um salve também, você pode ficar até o final desse vídeo pra você ver o salve das outras pessoas, né? Ver se você gosta aí dos nossos salves e também deixar um comentário aqui com o seu nome que a gente manda um salve pra você Então, já deixou o like já, né? Bora dividir aí sem enrolação Improvisação, essa aqui é a Nath, tudo bem, eu vou além, anda com o Fábio Braz e mesmo assim não rima bem Aê, 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 aê Anda com o Fábio Braz e ainda não rima bem, então quer dizer que se anda com a puta, você vai dar o cu também Melhor sua boca ficar calada, porque você não manja no quesito improvisada Na real você sabe ser a puta da quebrada, GTA, pra pegar ele é só dar duas buzinadas Você assiste o transforme, eu te quebro no fim O medo do salvador é um bombomim, fi, fi, fi Eu vou chegando aqui, eu sou fabrada pet, sua rima não é cigarro, mas o ministério da rima diverte Aê, você sabe, eu sou inteligente, você paga a puta e fala, conversa comigo que eu tô carente A puta do GTA, esse idiota, os cara comia e atropelha e pega o dinheiro de volta Eu, eu, eu Obrigado que eu vou acabar com você, se fosse lá você ia apanhar a sua piada Lia veio aqui e roubou e ninguém não fez nada Ela vai ser cobrada, foi te decepada, avisa que a moringa é arrancada Você tá ligado aqui na pista, que esse governo pior que você não tá, são um paraquedista Fala, bagulho é muito doido, eu te gasto na sagacidade Lá no morro todo mundo se afudando e craque Vai tomando, eu mandei que o bube o clave Perdi minha mãe e tô aqui, não desisti do rap Tu tá tranquilo, eu faço, nas sessões é criatividade Eu também toco vários corações Não, pela saco, não é improvisada, isso não é um bigode Aí vamos, pode, pode Mano, você rima mal, com certeza você tem caixa no seu mental Pra ter que me aporte com uma coisa, hoje eu expresso pra meia noite É pro teu funeral, vai, é pro meu funeral É por isso que eu faço meu organizado Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia noite, eu tô avisado Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Vai ter um show lotado, lotadão Vai ter um canto deitado, amassado E o prado encimado na chão E tem que te ver o meu carro Vota de hack então E você vai medro um som Não testar meu sei, irmão Pela puta, gordão Porque essa riva cê mandou no ad que é desaterno Se você é sub-viva do meu caixão Aí sim eu borra rapidinho pro inferno Vai te amassando, tu improvisado Fala nada bolado, é tu eu penso Da real tu sair pro mundo Não é maitrado, garoto enzo Em cima da batida é o flow, ele é jadinho Vou casado, eu fim, tu pode ter nenhuma perna Tu não vai ganhar de mim Dogs masters amizados, você é fraco Vou ter que te ganha a centrada Você falou que eu sou fraco, improvisado, você é mais fraco, vou ter que te ganhar deitado. Ei, 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 você vai ganhar deitado, só que pato deu carro, você deitou porque eu lancei um beijapro, ai menor, agora você treme, aqui é fundo de favela, 150 BPM, vai adiante, eu sou mais fraco. Eu sou fraco, 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 Não, não, nessa você se fudeu, não é desmerecer Na cena que eu vou conquistar um espaço meu Cês sabem mano, olha só no conjunto Cê prefere criticar, você não prefiro tá junto Dinheiro de show, eu nunca botei Mas cê vê que aqui, o do rap embaça Quem quer dinheiro, eu mando se fuder Pois hoje na aldeia, show de freestyle de graça Cê sabe que eu e eu te mato, você não é meu parceiro Minha caravela tá capotando, um macabu nunca fez um bom marinheiro Por isso que você não pega nada, não sabe como é que cê sabe que eu vou te matar Capotando em vários mares, mano, foi na onda que eu aprendi a nadar Foi na onda que você aprendeu a nadar, eu vou te contrariar Você captou o meu barco, mas não contava pra vingança de salazar Segura agora, cê tá fudido, não arrima comigo, eu sei que cê nunca vai ser aguerrido Mano, o que é que você tá falando, tá ligado que você não tá tega Mano, cê pode ser salazar, mano, eu sou endemoniado, eu sou pérola negra E você pega, mano, eu sou pérola negra, tá ligado que eu não tenho Mano, eu sou muito pirada, mano, eu sou pustada até hoje, eu espero Só quem sabe dê essa referência, esse cara é um babaca Ele é o pérola negra, eu sou jackspel, isso acaba dentro da garrafa Você tá falando isso porque tá sem ideia Não tá gostando do meu show, volta que seu lugar é da plateia E meu lugar é da plateia, porque o guerreiro de pé na luta é ele, ele sempre persiste Meu lugar é da plateia, a sua ideia soube Seu lugar é no Rio de Janeiro, apanhando pro Johnny Seu lugar é da plateia, se liga pra outro carro, e meu lugar é da plateia, o guerreiro de pé na luta é o seu poder Aê, 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 meu lugar é do mundo inteiro e eu não tô te entendendo Agora o bel lugar é o lugar, e eu entrando em seu terreno Aparece o que eu até de o brilho do Lorde, matareu o carinho e causou a sua própria morte Já foi papo a morte em gastação, chama o cara que faz o joal, ninguém sabe a questão Aê, 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 cê está firmado que eu te gasto aqui nesse improvisado Porque esse é o começo, eu tô no processo Enquanto eu for fazer show grande, cê vai ser o primeiro a comprar ingresso Você diz várias coisas, mas cê tá ligado, cê é uma parceira e você força Você fala como fosse, como fosse, batalhando comigo, você termina como força E tudo te acerta, e tudo te acerta, e tudo te desreda Fecha e alerta, você quer ver a lista Eu nunca quis saber de passar tempo Porque eu tô dando bolacha e racista E macaco dessa porra não vai ser machigamento Chama o Barreto de volta, realmente, Zonimisse disfarçado Eu tô num amok, cala a boca fraco Quando me chamaram de macaco, eu vou ser pra eles a força do Kikikoma Tá entendendo, cê sabe, tá entendendo, seu maluco Se você tá ligado, meu nome é Lebron James Seu nome é Lebron James Você é forte quando cê tá com a folhinha Você é forte pra caralho, Kikikongu Foda que a sua fraqueza, tu tá uma loirinha Que moirinha, eu faço a vida Não vou ter sabedir pra mim, cê é cuzão Cê pode ter a fraqueza que cê quiser Kikikongu, entenda, 0,9 não sou Não, não, já fui fome inteiro antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu sou um cara aqui, tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Não tenho certeza, eu te amo, não sou a violina Esse maluco vai te gastar um círculo Tá ligado em toda a piada Para de graça, meu mano Eu falei que você parecia o puro osso de repente Mas é mentira, você não é o puro osso Puro osso sou eu que a morte tá na sua frente E sabe meu mano que não fica no caminho Você falou da rima, mano ela vem Que ela rima, marque tudo, tá rimando fraquinho Tô rimando fraquinho, mas mano, tá bom assim Eu faço isso do início ao fim Quem é você pra falar de mim? Falaram que a morte era feia, mas eu não pensava que era tanto assim Nem assim não tenho medo Te encaro, tá ligado, cuzão Te aponto rima, não te aponto dedo É, pode crer meu mano Deixa só eu te dizer Você pode até apontar o dedo pra mim Vai ter um pra mim e três dedos pra você Aê meu mano, na moral Esse aqui é o proceder Tão vendo você apoiar, corre não, corre não Tão falando pra você Se meu parceiro tá equivocado Acho que você já ouviu errado Eles falaram, caralho, cuzão Esse verso do Johnny é decorado Eu tava te comendo do outro lado Nunca corri, mano, eu tô na sua frente Você é a morte, eu sou a vida Minha rima agora acaba com o presente Gada pra limpar, comida pra fazer E uma porrada de som pra escrever Rect pra gravar Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo decorando pra você? Acabei contigo, na minha esconda Eu tô com os parampus a menos e hoje eu vou tirar essa tua ruela Ei Se a gente diz que você não ganhar eu vou nesse caminho Você vai perdendo meu mano, vai ficar sozinho Vai ficar pianinho Eu não te odeio, vim pra te espancar com o ponte Você quer carinho? Aê Assim eu digo Isso é batalha Isso é batalha Quer carinho? Então pede para o mendigo Aê Até você sempre Ficou pilaine O mamão no mic Ou só na coxa Laine Por isso que agora eu mato o cante Você fica de cantinho Te matando no ritmo do piseiro Pau Falou da minha modalidade Leva um pau Então a tua música agora tá sem sal Você pede para o sabor Que ele é um degrau Já você reclama Então com o Pedro Bilal E você acabou de dar uma travada Você tá ficando nervoso Aqui nessa bebre Olha que vida Você não tem no requite Hoje eu vou bater Missy e o requite Da GVL Heavy Meu amor Sério meu mano Você é interior Eu fiquei nervoso pelo amor Fala uma vez Que você ganhou do Salvador Eu vou te falar meu passado Aqui eu não falo Por uma vez que na aldeia Tu perdeu de 2 a 0 E se você não falar Fica tranquilo que eu falo Sou colecionador Você não passa de um broche Diz campeão Alô é o oce? Então você vai ter uma vez Que vai ter ver O que é que eu vou falar O oce O like Reprojetou o TNC Você sabe quem agora eu falo Tu é irmão no teu Eu sempre representei o museu Minhas contas doem até o oce Do TNC Veste o museu E sem entrar demais na rima Eu não me espanto Perdeu duas vezes O oceano Espírito Santo Eu não seguido por aqui Como é que tá Tua esposa tá na hora E você nunca vai ganhar O oceano Ele falou como se tivesse vitória Ele perdeu duas vezes Pra mim na eliminatória Eu já vou acessar nossa lista de salves aqui Porque hoje veio várias rimas com legendas Agora se vocês gostarem Eu não sei Por isso mesmo que eu vou mandando um salve aqui já Que é minha obrigação Por Samuca Play Pediu salve E não deve estar de brincadeira Logo em seguida dele Já tinha o Pablo Oliveira Satisfação Tamo junto a pé de carro De bicicleta Manda um salve aqui Por Iago Campos E aí a lista tá completa Muito obrigado Muito obrigado aí Quebrada Aqui é TH do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo Obrigado pelo like Obrigado por tudo Tchau